As conversas começam quase sempre num tom amistoso e corriqueiro. Bom dia, boa noite, não demora e evolui para querido, gostei de você, queria ouvir a sua voz. Este professor que não quer se identificar, recebeu mais de 10 contatos. A primeira coisa que elas fazem é pedir para que a gente passe o WhatsApp para elas. Eu tenho resistido. A maioria das supostas mulheres enviam fotos seminuas. Mesmo desconfiado, o professor deu corda para algumas conversas. Várias fazendo propostas de vir morar aqui em Goiânia e poderia estar morando comigo e que me acham muito interessante. Eu sou uma pessoa com 65 anos de idade. Aí vem o pulo do gato ou da falsa gata. Ela pede para conhecer o contato pessoalmente. Até que eu disse que eu mandaria para ela a passagem. Ela falou, não, não manda a passagem não. Manda o dinheiro que eu compro aqui a passagem. Aí está muito na cara, né? Do outro lado da conversa, quase nunca há uma mulher de verdade. Muito menos jovem e bonita. Na maioria das vezes, o golpista é um homem. Às vezes até condenado, cumprindo pena e agindo de dentro da cela de alguma cadeia. A polícia já investiga o golpe, que tem até nome. Estelionato do amor. Em alguns casos, esse criminoso, à distância, começa a solicitar presentes, até marcar encontros em cidades distintas, solicitando com que a pessoa efetue o pagamento dessas viagens. Mas esse encontro nunca ocorre. E ali, o criminoso continua solicitando essas vantagens e vai obtendo essas vantagens indevidas, enganando a pessoa como se de fato estivesse num relacionamento. É claro que isso aí pode configurar um estelionato a depender, de fato, do dolo aí do autor. O professor não caiu na conversa. Viu logo, até pela quantidade de erros de português, que era golpe. Quando eu falei que ia mandar passagem, claro que eu não ia mandar. E a menina falou, não, me manda o dinheiro. Aí eu falei, a gente conversa amanhã. E ela está aguardando lá agora a minha resposta. Obviamente, para eu mandar para ela o dinheiro da passagem, com hospedagem, com tudo, né? Até ela vir aqui para Goiânia.